Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga o Senhor começou uma boa obra e Ele vai completar na minha vida. Diga quando terminar esse evento, nada, nem uma unha, nada vai ficar na mão do inimigo. Diga vamos levar tudo, nem um despojo vai ficar, porque eu e a minha casa vamos estar liberados para a vida abundante que Deus tem para mim. Olha, fica em pé para aplaudir o teu Deus. Oh, que Deus lindo, que manhã linda, que lugar lindo, que plano lindo que Ele tem para nós. Eu quero fazer uma oração com você, muitas orações já foram feitas neste lugar, mas o que vamos tratar hoje, primeiro começando agora de manhã e completando na hora da noite, vai mudar a história de gerações, não vai mudar só a nossa história. Essa é a parte da profecia de Isaías 61, onde diz, edificarão cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Muitos de nós, muitos de nós vem de históricos familiares, contabilizando perdas, contabilizando luto, contabilizando tristeza. Deus quer mudar isto a partir de nós. Deus quer que a sua igreja chegue em um ponto em que não fale mais de maldições hereditárias, mas fale de bênçãos hereditárias. É isso que Deus quer fazer neste tempo conosco. Eu não tenho dúvida disso. Mas para isso, nós precisamos quebrar muitos paradigmas dentro de nós. Nós derrubamos um gigante enorme, chamado orfandade espiritual. Quando derrubamos aquele gigante, nós nos tornamos filhos, filhos de Deus. Não apenas servos, mas filhos. E filhos, filhos são herdeiros. Temos uma herança, uma herança na cruz, que vai mudar a nossa história e a história de gerações futuras. Derrubamos um gigante que impedia-nos de entrarmos na posse da herança. Depois, nós derrubamos outro gigante. Derrubamos o gigante da desonra ontem à noite. A desonra que vivemos na nossa juventude. A desonra que vivemos com os nossos pais. Com os nossos líderes. Impedia Deus de nos abençoar. Nós vimos ontem o Salmo 81, Deus dizendo, ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Nós estamos nessa manhã agora, dando o primeiro passo. Para derrubar gigantes que estão instalados nas nossas gerações. Gigantes que se instalaram por todos os legados espirituais que tivemos. Pela nossa família. E o Senhor não muda. Quando está escrito nos dez mandamentos. Não em outro lugar. Nos dez mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Está se cumprindo isso no mundo de hoje. Mas Deus é bom. Ele enviou a cruz do Calvário. Para nós entregarmos lá os nossos pecados. E também mudar os nossos legados. E nós podemos fazer isto e vamos fazer neste dia. Este dia vai ser um dia de mudança. Mas precisamos estar com o coração aberto para o novo de Deus. Deus não entrega vinho novo em outro e velho. É preciso que o nosso coração seja disposto a quebrar com anos e anos. De estruturas mentais. Que nos impediam de entender a verdade de Deus. Por isso eu quero fazer uma oração com você. Eu vou orar. Você vai repetir como fizemos no primeiro dia. E você só vai dizer amém se você estiver de acordo com ela. Mas eu não quero um amém comum. Eu quero um amém extraordinário. Um amém que faça o inferno entrar em palvoroça. Porque eu digo a você uma coisa. Satanás sabe o que vai acontecer aqui. Ele sabe. O inferno vai ficar endemoniado hoje. Vai. Porque vai perder famílias e famílias e famílias e famílias. Então eu quero que você faça uma oração comigo. Repita. E no final. Se você concordar. Você vai pra dar um amém. Que vai fazer o inferno tremer. Diga Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Eu abro meu coração. Para o novo do Senhor. Eu sei que o Senhor é infinito. E tem infinitamente mais. Do que eu pedi ou pensei. Eu sei que o Senhor pode me surpreender. Porque a tua palavra diz. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais chegou ao coração do homem. O que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. Diga eu amo o Senhor. Eu estou aqui. Para que o Senhor complete. Na minha vida. A boa obra que um dia o Senhor começou. Eu renuncio. A todo conceito. Todo preconceito. Toda estrutura mental contrária. A tua palavra. E nesta hora. Eu coloco o meu pensamento cativo. Ao Senhor. Dizendo venha. Vem o teu reino. Na minha vida. Assim na terra. Como no céu. Vem o teu reino. Na minha casa. Como no céu. Vem o teu reino. Na minha linhagem. Como no céu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom. Pode assentar. Eu vou pedir ao pessoal. Que fica se movimentando lá atrás. Que evite de fazer isto hoje. Evite. Porque a sua movimentação. Ela atrapalha as pessoas. Que estão sentadas nos últimos lugares. E todos. Todos que vieram aqui. Eles precisam receber essa palavra. Se você precisa por alguma razão. Fazer uma ligação telefônica. Você pode sair e fazer sem problemas. Mas se você ficar aqui dentro. Coloque seu telefone no modo avião. Porque ele não vai tocar. Eu quero que você receba essa palavra. É como aquela palavra que o profeta chegava e dizia. Assim diz o Senhor. Se eu não ministrasse mais nada na minha vida. Se eu não tivesse mais nenhuma revelação da palavra. Só a palavra que eu vou ministrar no dia de hoje. Já me faria cumprir o meu chamado. Essa palavra tem sido um divisor de águas. Na vida de muitas famílias. De muitas gerações. E eu quero começar quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Quando você fala de maldição. Causa um desconforto e um mal estar muito grande. Mas maldição está na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E a maldição. Ela acaba sendo uma bênção na vida da gente. Sabe por quê? Porque a maldição é como uma febre. Você um dia acorda com uma febre terrível. Você tem uma infecção renal. E você não sabe que tem a infecção renal. E se essa febre não aparecer. Talvez você morra de uma falência renal. Porque não teve nenhum sinal de que tinha alguma coisa errada. Mas quando a febre vem você corre para o médico. E a febre acaba sendo um sinal de alerta para você. Que alguma coisa no seu corpo está errada. A febre é um sintoma. Ela não é uma causa. Assim como o espirro, tosse, nariz escorrendo. São sintomas de gripe. Mas não são a gripe. A gripe é uma enfermidade causada por um vírus. Assim as maldições são na nossa vida. O que vemos acontecer que nos tira a vida abundante. Por exemplo, enterrar um filho precocemente. Plantar e não colher. Ver os outros prosperarem. E não ver a nossa casa prosperar. Perdas em cima de perdas. Isso são sintomas. Isso não é a maldição. E passamos muitos anos da nossa vida quebrando sintomas. Eu quebro, eu quebro, eu quebro, eu quebro. E batemos o pé e marchamos. E no fim não quebramos nada. Porque a raiz está lá. É como a sujeira do cachorro. As moscas vêm. Tiramos as moscas, mas não tiramos as sujeiras. Eu falei rapidamente para você, vou repetir. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, o meu foco não é a maldição. A maldição é um sinal de alerta. É uma luz vermelha. É algo que está acontecendo e que diz para mim. Olha, tem uma causa. Tem uma causa. O meu foco não tem que ser a maldição. O meu foco tem que ser a causa. E eu vou mostrar para você na Bíblia coisas que talvez você nunca tenha observado. Eu não estou dizendo que você não conhece a Bíblia. Eu estou dizendo que existe a palavra logos e existe a palavra rema. A palavra revelada, que vai além da letra. E que Deus, aprove a Deus pela misericórdia dele. Me fazer entender isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus só por isso. Mas Deus viu a angústia do meu coração. De ver no meio da igreja pessoas convertidas. Pessoas que estavam caminhando na casa do Senhor. E não tendo vida abundante. E Deus viu o meu choro por essas pessoas. E eu creio que por causa disso ele começou a me ensinar como tratar delas. Então eu quero dizer para você que a cruz do Calvário. Ela não acabou com as maldições. Assim como ela não acabou com o pecado. Assim como ela não acabou com as doenças na face da terra. A cruz do Calvário é um depósito. É uma conta bancária. É uma herança que eu vou lá e saco aquilo que eu preciso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho para salvar o mundo. E o mundo todo está salvo. Não. Quem está salvo, quem vai à cruz. Chega por vontade própria. Usa o livre-arbítrio. E lá busca a salvação. Ele também morreu para curar as enfermidades. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Está escrito que além de perdoar as iniquidades, ele curou as enfermidades. A pergunta é, ninguém mais adoece. Depois que entrega a vida para Jesus, ninguém mais adoece. Nenhum crente vai para um hospital. Antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de uma discípula minha de Portugal. Que hoje mora na Alemanha. E pedi para ela, assista a ministração. Porque Deus vai te dar consolo. Ela acabou de tomar nos braços uma filha que morreu. 31 anos, morreu. Meia-noite de ontem, toca o telefone. São crentes, servos de Deus. Um casal com uma criança de 3 anos de idade, com um tumor na cabeça. Ligou para mim e falou, pastora, nós estamos saindo do hospital agora. O médico mandou ir para casa que ela vai morrer. Não tem mais o que fazer. Isso está acontecendo no meio da igreja. Isso não está acontecendo no mundo, mas ele não morreu para levar as nossas doenças? Sim, mas não é automático. Todas as vezes que precisamos de cura, temos que ir à cruz. A Bíblia conta que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E todos levavam enfermos para ele. E todos os enfermos eram curados. Mas veja bem, Jesus não chegava nas aldeias soprando cura. Vinham a ele. E quando vinham a ele, recebiam a cura que vinham buscar. Ainda assim, ainda vindo a ele, ele perguntava, o que queres que eu te faça? As vezes era tão óbvio. O cego gritando, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Ele não queria uma selfie, ele não queria um autógrafo, ele queria uma cura. Mas Jesus pergunta, o que queres? Por que Jesus pergunta? Jesus não sabia que ele queria cura? Acha mesmo que Jesus não sabia? Não, não é isso. É que é preciso um ato meu, para tirar da cruz do calvário, aquilo que ela tem para mim. A mesma coisa com as nossas heranças espirituais. Em Gálatas está escrito que ele fez-se maldição no nosso lugar. Ele fez-se pecado no nosso lugar. Ele fez-se enfermidade no nosso lugar. Mas nada é automático. Do mesmo jeito que temos que ir à cruz com os nossos pecados, confessando os nossos pecados. Nós temos que ir à cruz, confessando as nossas heranças, os pecados geracionais. E durante muitos anos da minha vida, com a formação cristã, com estruturas mentais, teológicas. O que é teologia? Teologia é estudo de Deus. Teo, Deus, Logos, estudo, letra. Mesmo com conhecimento bíblico, conhecimento é no intelecto. E o intelecto é na alma. Estudo direito, estudo bíblia na alma. Estudo inglês na alma. Não tinha discernimento espiritual das coisas espirituais. E porque não tinha discernimento espiritual, como todo mundo à minha volta, eu dizia, é vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus deu, Deus o levou. Bendito seja o Senhor. Ocorre que a vida abundante vai embora. Você caminha achando que está sendo provado por Deus. Que prova, que prova, que prova. Tem até música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas Deus não se mostra na Bíblia como um Deus que prova os seus filhos. Ele se mostra na Bíblia como um Deus que abençoa os seus filhos. Como um Deus que tem promessas de eternidade. E aqui, de vida abundante. Na cruz do Calvário, como lemos no primeiro dia, Isaías 61, é a profecia do ministério de Jesus. E é a profecia do ministério da igreja. O Espírito vem para transformar choro em alegria. O Espírito vem para que vestes de louvor sejam colocadas ao invés de espírito angustiado. O Espírito vem para edificar cidades antigamente ensoladas, arruinadas. Destruídas de geração em geração. E para começar a quebrar o primeiro paradigma. Eu cheguei, a hora que cheguei, estava a pastora Eline orando aquela oração maravilhosa. Movendo os céus. Mostrando para você sair da tenda. Para olhar as estrelas do céu. Eu recebi parte dessa oração. Eu quero começar falando de Abraão para você. Eu vou usar alguns personagens bíblicos e vou usar conceitos para você entender. Mas guarde bem uma palavra. O mundo espiritual é legal. Ele não é místico. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona sob leis. Sob princípios. E Deus é o legislador. E Ele é o que aplica as leis. Então vamos lá. Vamos ler o chamado de Abraão. Ainda não era Abraão, era Abraão. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é um pacto. Deus está dizendo, você faz isso e eu faço isso. Um pacto tem obrigações mútuas. Eu tenho algo a fazer e tenho algo a receber. São direitos e são benefícios. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Só isso era parte de Abraão no pacto. Mais nada. A única, a única responsabilidade de Abraão era sair da sua terra. E Deus dá a parte dele. Você saindo da sua terra, ficando na terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Vou te fazer uma grande nação, vou engrandecer o nome. Até as outras pessoas que te cercam, vão ter uma repercussão. Se forem pessoas que te abençoam, vão receber o mesmo benefício. Se forem pessoas que te amaldiçoam, a maldição vai para elas. Você vai ter a minha proteção de todos. E aí está assim. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu. E Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido. Abraão não era pobre. Levou a mulher, levou o sobrinho, levou bens e levou pessoas. Aqui diz, todos os bens que haviam adquirido. Não diz se era muita coisa. Não diz se ele era rico demais. Mas ele tinha bens. E tinha pessoas, tinha servos. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido, as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e Lá chegaram. Diga Abraão, chegou em Canaã. Está escrito aqui no versículo 5. Lá chegaram, e Lá chegaram, e Lá chegaram. Entre o chamado de Deus, no versículo 1. E entre o versículo 5, é a caminhada para Canaã. No versículo 5, chegou em Canaã. Agora, tem um pequeno detalhe. Como é que Abraão sabe onde é Canaã? Não tem GPS para dizer, você chegou ao seu destino. Deus falou, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe dizer, quando você chegar na terra. Você vai saber, quando você chegar na terra. Fica tranquilo, vai. Na hora que você botar o pé lá, eu vou mostrar para você que você está na terra. Olha bem. Versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquem, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Oh, está escrito que os cananeus habitavam. Então, era Canaã mesmo. Os paulistas moram lá, então é São Paulo mesmo. Os brasileiros moram lá, então os cananeus moravam lá. Chega Abraão na terra dos cananeus. É Canaã. Tudo bem, mas tem gente que viaja para todo lado. Pode ter cananeu onde não é Canaã. Isso não é uma certeza. Mas Deus dá a certeza. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, você chegou ao seu destino. Quando Deus disse para ele, darei a tua descendência esta terra. Esta, esta, esta. Deus estava dizendo, você está no lugar que eu te mandei ir. É esta mesa. Não é aquela mesa. É este copo. Não é aquele copo. Quando Deus fala para Abraão, você está na terra certa. É esta terra que eu te darei. Deus estava dizendo para ele, você chegou ao seu destino. Você chegou ao lugar da bênção. Você chegou ao lugar da promessa. Fica quieto aí. E o resto é comigo agora. Porque essa é a sua parte. Essa é a sua parte. No nosso pacto, Abraão, a sua parte é chegar na terra. O resto é comigo. Se os cananeus te amaldiçoarem, eles vão ser amaldiçoados. Se eles te abençoarem, serão abençoados. Você tem a minha cobertura, a minha proteção, a minha guarda e a minha promessa. E a minha palavra empenhada. Fica quieto. Versículo 8. Passando dali para o monte Oriente, para o monte, ao Oriente de Betel, armou sua tenda. Ficando Betel ao Ocidente e Ai ao Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele tinha a convicção de que o pacto estava estabelecido. O Deus que o chamou, confirmou a certeza de haver chegado ao lugar. E aí ele edifica um altar, ele vai adorar o Senhor. Depois, seguiu Abraão dali, indo para o Negebe. E Negebe é canaã ainda. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porque era grande a fome da terra. Diga, perdeu o foco. Diga mais alto. Perdeu o foco. Veja bem, queridos. Deus não diz que nós não passaríamos pelo fogo. Nem diz que não passaríamos pelas águas. Mas ele nos dá a convicção de que não seríamos queimados e nem morreríamos afogados. Nós não seríamos consumidos. Deus não diz que não teríamos aflições, mas diz que venceríamos. Deus tinha feito uma promessa a Abraão de ter descendência. Ninguém tem descendência morto. Abraão não morreria de fome. O Deus que fala com Abraão ainda não tinha se revelado como Deus que faz dessemanar do céu. Que faz sair água da roça. Mas, Deus fez uma promessa. E Abraão teve fé suficiente para deixar a sua terra, a sua parentela, para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Mas o primeiro problema que aparece, fome no Egito. Fome em Canaã, perdão. Abraão foge para o Egito. Presta atenção, na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Tudo está aqui para nos ensinar alguma coisa. Quando se aproximava do Egito, estava agora mudando a rota. Mudou a rota. Está indo. Está indo para um lugar onde Deus não mandou ir. Porque se Abraão tivesse que ir para o Egito, o Deus que apareceu para ele na terra dele, falou, vai para Canaã. E apareceu para ele em Canaã e disse, esta é a terra. Esse Deus falaria com ele e diria, olha, sai por uns tempos. A última palavra de Deus para você é essa que está valendo. Escuta. Alô? Tem alguém aí? Um dia eu fui aconselhar um pastor. Somos pastores de pastores. Lá atrás, no passado, no começo da sua vida, fez tudo errado e a mulher fez tudo errado e aí separaram. E ele se converte. Alguém apresenta Jesus para ele. E quando ele se converte, Deus fala para ele, volta para a tua mulher. E ele volta. E ele volta para a mulher dele. E aí eles têm filhos. Os filhos crescem, ficam adultos. Eles estão juntos há 29 anos. Aí um dia, ele descobre alguma coisa que ele não gostou. E ele resolve largar da mulher. E eu disse para ele, Deus mandou você largar? Não, pastora. Então a última palavra dele foi, volta para a sua mulher, não foi? Foi. Então é essa palavra que você tem que obedecer. Porque o mesmo Deus que falou, volta, ele fala, sai. O mesmo Deus que falou para Abraão, sai da sua terra. Vai para Canaã. Falaria para Abraão, sai de Canaã e vai para o Egito. Porque Deus era o GPS de Abraão. Agora está escrito aqui, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar. Por que está escrito, quase ao entrar? Porque Deus quer nos dizer que ele ainda estava em Canaã. Ele estava no limite. Ele estava na fronteira. Ele estava na divisa. Ele ainda podia retroceder. Quase ao entrar. Ele está quase a dar um passo. Que era fora do propósito. Ele chama a mulher dele. E ele diz para ela assim. Quase ao entrar. Diz-se a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Você é linda, Sarai. E os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. Diz-se, pois, que és minha irmã. Para que me considerem por amor de ti. E por tua causa, me concebem a vida. Oh, como é mesmo essa proposta? Sarai, você é linda. Sarai, você é desejável. Sarai, quando lhe verem, vão querer você. E sabendo eles que eu sou o seu marido, vão me matar. Então, vamos combinar o seguinte. Vamos dizer que você é a maninha, é a minha irmã. E aí, por amor a você, que é minha irmã, vão me tratar bem. Que eu vou virar o cunhado. Sabe o que Abrão estava dizendo para a Sarai? Sarai, presta atenção. Não importa que você vá dormir com outro homem. Importa que eu fique vivo. Essa foi a combinação. Diz-se, pois, que é minha irmã. Para que me considerem por amor de ti. Por tua causa, me concebem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e Gabárona junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Oh, entrou uma caravana aí de hebreus. No meio dessa caravana tem um mulherão. Ela é coroa, ela não é nova. Mas é um pitel. A mulher está enxudinha. Tudo no lugar. A conversa chega para Faraó. E Faraó pergunta com toda certeza. Tem marido? Não. Ela está junto com o irmão dela. Toda hora eles falam irmão, irmã, irmão, irmã. Então ela é sozinha? É. Manda buscar. Saraí foi levada para a casa de Faraó. Versículo 16. Este Faraó, por causa dela. Por causa dela. Está escrito aqui. Tratou bem a Abraão. O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Abraão ficou rico. Sabe por que eu sei que ele ficou rico? Porque no capítulo seguinte, quando ele sai do Egito. Está escrito assim. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negébê, ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló com ele e era, Abraão, muito rico. Na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Não está escrito só que ele ficou rico. Está escrito que ele ficou muito rico. Ele foi recompensado com bens, com pessoas, enquanto a sua mulher estava na casa de Faraó. Os historiadores da cronologia bíblica dizem, e quando você estuda os livros de história, dizem que a fome em Canaã durou dois anos. Qualquer livro de história, Flávio José, você vai ler que conta a história do povo hebreu, diz que a fome durou dois anos. Mas alguns historiadores da cronologia bíblica dizem que mesmo a fome havendo durado dois anos, Abraão ficou em torno de dez a doze anos no Egito. E eu acredito na segunda hipótese. Sabe por quê? Porque ninguém tem um grande rebanho da noite para o dia. Num tempo em que não há inseminação artificial, num tempo em que a reprodução é natural, a vaca tem um bezerro, o bezerro cresce, vira vaca, tem outro bezerro que cresce, vira vaca, até você juntar um grande rebanho demora um bom tempo. Quem é pecuarista sabe disso. A fome durou dois anos? É o que dizem. E terminou a fome e ele continuou lá? Parece. Por quê? Porque ele estava se dando bem. Abraão estava sendo bem tratado. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravos, jumentos e camelos. Por causa da mulher linda, maravilhosa, o cunhado foi bem tratado. Imagina comigo, a Bíblia não conta detalhes. Mas você não está impedido de ter uma imaginação e imaginar a cena. Imagina, Abraão é o cunhado, cunhado maravilhoso, que está sendo bem tratado. Todo cunhado é convidado para os almoços, para os jantares. É o irmão da minha mulher. Quantas vezes Abraão esteve no palácio, junto com o Saraí. E ela tendo que sustentar a mentira de ser a irmã dele, quando era a esposa dele. Pensa quantas vezes ela olhou para ele com o olhar, de dizer, por favor, chega, me tira daqui. E ele ficou. Não foi Abraão que colocou um ponto final nessa história, queridos. Não foi ele. Não foi ele que chegou para o farol e falou, olha, era tudo brincadeirinha. Ela é minha mulher, eu quero ir embora com ela, me dê. Ou ainda que dissesse outra mentira. É minha irmã, mas eu não consigo viver sem ela. Eu estou indo embora, me devolve a minha irmã. Nem isso. Foi Faraó que botou um fim nesse negócio. Deus pesou a mão no Egito. Faraó tinha os seus videntes, os seus feiticeiros, deve ter chamado os feiticeiros e perguntado, o que está acontecendo? Está começando a ter praga para todo lado. Está começando a morrer o gado. O que está havendo? E os feiticeiros foram consultar os demônios. E os demônios viram e falaram, sabe o que está acontecendo? A mulher que está com você tem marido. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse. O que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que você me mentiu? Olha o fim da frase. Chamou, pois, Abraão e lhe disse. Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso, eu a tomei. Eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, toma a tua mulher e vai-te. O Faraó chega para Abraão e fala. Cara, o que você fez? O que você fez? Você mentiu para mim que essa mulher que está comigo era sua irmã? E só porque você mentiu, eu a tomei para mim, para ser minha mulher. Na Bíblia, tomar para ser mulher é tomar para ser mulher. Pode pregar o que quiser. Mas o que está escrito aqui é isso. Você pode escrever o que você quiser. Fazer o livro que você fizer. Mas o que está escrito aqui é isso. Chamou, pois, Abraão e lhe disse. Faraó a Abraão e lhe disse. Que é isso que me fizeste. Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, toma tua mulher e vá embora. Outro versículo diz assim. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. Faraó deve ter chamado seus homens e falado. Olha, segue esse cara. Faz um cerco. Faz um comboio. Para eu ter certeza que esse cara saiu daqui. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Ele, sua mulher e tudo que possuía. E a Faraó falou para os seus servos. Leva esse cara, tira do Egito. Ele, a mulher, os bens, tudo que é dele. Tira ele da minha terra. Capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe. Canaã de novo. Ele, sua mulher, tudo que tinha. E Ló com ele. E era Abraão muito rico. E possuía gado e prata e ouro. E fez... Ah, ele não tinha prata e ouro. Prata e ouro ele não tinha no começo da história. Agora ele tem. Ele está muito rico, tem muito gado, tem muito servos, tem prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel. Até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda. Volta. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta. Até o lugar que outrora tinha feito. E ali, e ali, e ali, e ali, e ali. E só ali, somente ali. E Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Diga, ai, ai, ai. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui, ainda não tinha havido os dez mandamentos. Os dez mandamentos, aquela lei maior escrita pelo dedo de Deus em tábua de pedra. Eles só aconteceram depois do cativeiro do Egito de 430 anos. Aqui é o começo da história. Aqui é o chamado. Vem, Abraão. Você vai ser bendito, sua família vai ser bendita. Tudo de bom ponto com. Não, não. Deus ainda não tinha descido com o seu trono. E com o seu dedo escrito. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas, entretanto, contudo, todavia, o caráter de Deus e a justiça de Deus e a equidade de Deus já era essa. Ele não tinha ainda publicado o que havia dentro dele para que o homem soubesse. Ele ainda não havia escrito a lei. Mas a lei já estava nele. Desde o princípio, o que é a eternidade? A justiça de Deus tem eternidade. E o que é a eternidade? É algo que não tem começo nem fim. Antes de tudo, ele era esse Deus justo e íntegro antes de tudo. Jeremias 9, 23, ele diz assim. Não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorice em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Misericórdia, justiça e juízo. Diga misericórdia e justiça e juízo. Ele já era isso. Ele não tinha publicado ainda os dez mandamentos. Presta atenção. Lá na frente, ele volta a fazer uma conversa com Abraão. Agora é no capítulo 15. No capítulo 15, ele volta para Abraão. Anima Abraão. E diz, olha Abraão, eu não mudei, a promessa está feita. Tudo igual. Eu continuo mesmo. Em mim não há mudança nem sombra de variação em outras palavras. Depois desses acontecimentos, que são as histórias que intercalaram essa caminhada. Veio a palavra do senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou teu escudo. O teu galadão será sobremodo grande. E tá, 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 tá. Promessa reiterada. Vai ter mesmo Abraão, o que eu te prometi vai ter. Aí Abraão faz um sacrifício. Aí, Deus fala o seguinte. Versículo 12. Ao pôr do sol, cai profundo sono sobre Abraão. Grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O mundo espiritual está em movimento. Então lhe foi dito, lhe foi dito por quem? Por Deus. Sabe, com certeza, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem que sujeitar-se. Depois, sairão com grandes riquezas. Vou ler de novo. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, é certo o quê? Não tenha dúvida que vai acontecer, Abraão. A tua posteridade será peregrina em terra alheia. E será reduzida a escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente em que possivelmente eles vão se sujeitar. Eu julgarei a gente que pode tentar subjugar o teu povo. Eu julgarei a gente que talvez tenha possibilidade de aprisionar a tua descendência. Não. Sabe o que está escrito aqui? Eu julgarei a gente a que tem, tem, tem. Sabe o que é tem? É uma determinação de Deus. Deus fala, Abraão, a promessa vai continuar. Mas ela vai continuar depois de 430 anos de cativeiro. Essa história de cativeiro não começou na promessa. A promessa era, sai da tua terra, da tua parentela e eu vou te abençoar. Deus não falou, sai, Abraão, e depois de 400 anos de cativeiro você vai ser abençoado. Sabe por que veio o cativeiro? Você sabe por que que 4 gerações de 100 anos ficaram presas no Egito? Você sabe por que que a promessa teve um intervalo de opressão maligna? Porque Abraão entregou a sua mulher para o Egito. Abraão entregou a sua mulher para o Egito. Aí você entende por que que Deus deixou Sarai estéreo. Sarai não foi chamada à existência para ser mãe de egípcio. Aí você vai entender por que que o dia que ela não é engravida e ela quer um filho, ela fala para Abraão, dorme com a egípcia. Só faltou completar, eu passei anos com o Egito. Agora você dorme com a egípcia. Presta atenção, talvez você esteja me odiando nessa hora. Porque eu estou quebrando um paradigma na sua vida. Estou mostrando algo na Bíblia que talvez você nunca tenha visto. Mas a consequência geracional do pecado de Abraão não foi aliviada por Deus. Quando Abraão vai para o Egito, qual era a motivação do coração dele? A motivação é fugir do problema. Tem fome, eu vou para um lugar que tem abundância de víveres. Mas quando ele chegou lá, o coração dele foi contaminado pela riqueza. Ele se deu bem. Ele enriqueceu. Ele ficou livre no Egito. Livre feito um passarinho. A mulher dele era a dama de Faraó. Ele tinha regalias, ele tinha privilégios, ele tinha liberdade. Certamente Faraó recomendou, ninguém toca nesse cara, ele é meu cunhado. Qual foi a consequência espiritual disso? Faraó, 430 anos de geração presa. Viram escravos, não tem liberdade. Não come bem, não vive bem. Tem que matar os filhos. Faraó mandava as parteiras matar as crianças. Ele ficou rico, ele se deu bem. Riqueza adquirida com atos de iniquidade. Riqueza adquirida fora do padrão do céu. Qual foi a consequência espiritual? Ele ficou muito rico, está escrito muito rico. Qual foi a consequência espiritual? 400 anos de miséria das gerações futuras. Não tinham nada. Ainda tinham obrigação de amassar tijolo, barro e palha. Para construir palácios que eles nunca tiveram para viver. Agora, depois que cumpriu os 430 anos, aí aquele povo saiu com as riquezas. Que nunca deveriam ter perdido. Deus não se agrada de ter que fazer cumprir a lei, queridos. Deus se agrada da obediência. Por isso que ele diz, e eu falei ontem para você, ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos seus caminhos. Me perdoa por estar falando alguma coisa que talvez você vai ficar chocado. Mas, se você analisar o caráter de um e o caráter de outro. Se você analisar qual foi o comportamento de Abraão e o comportamento de Faraó. Você vai chegar à conclusão que o caráter de Faraó era um pouco melhor. Porque devolveu a mulher do cara. E não tomou os bens do cara. Ele não chegou para Abraão e falou, devolve tudo. Agora que eu descobri a verdade. Você não vai ficar com nada. O medo de Abraão era morrer. Se Faraó descobrisse que era marido. Quando Faraó descobriu, matou. Não. Nem matou. Nem tirou os bens. Nem tomou de volta o que Abraão ganhou enriquecendo com a mentira. Mas, no mundo espiritual a coisa não ficou apagada. No mundo espiritual as raízes de iniquidade brotam. No mundo espiritual as maldições se cumprem. Os legados geracionais acontecem, seja você João, José, Pedro, Antônio ou Abraão. Porque Deus trabalha dentro de princípios. Abraão, amigo de Deus, pai da fé. Viu o cumprimento da palavra de Deus nas gerações futuras. Não viu porque foi recolhido antes disso. Mas saberá o dia da ressurreição. Davi, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um adorador. Davi quebrou paradigmas na adoração. Davi viveu num tempo que a adoração era uma vez por ano. O sumo sacerdote chegava no santo dos santos. Ninguém chegava diante de Deus. Mas Davi quebra esse paradigma. Ele adora Deus várias vezes por dia. Ele tinha tanta convicção que só ele fazia isso. Que ele escreve em alguns salmos dele. Se eu for a cova, quem vai te adorar? Não deixa eu morrer não, Deus. Porque eu sou o único adorador que tem na face da terra. E mesmo assim, sendo um homem segundo o coração de Deus. O dia que Davi desejou a mulher de Urias. Urias era um valente de Davi. O dia que Davi desejou a mulher de Urias. Isso está em 2 Samuel capítulo 12. A partir do 10, do 11. Ele resolve deitar-se com ela. Aproveita que o marido está longe. O marido está em guerra. O marido está guerreando as guerras de Israel. O rei sempre foi à frente do exército. Mas ele resolve ficar em casa, descansando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem descanso de guerra. A guerra só vai acabar quando Satanás for aprisionado num lago de fogo e de enxofre. Por toda a eternidade. Só aí a guerra vai acabar. Davi descansou da guerra. Olha pela janela. Vê a mulher linda. Os olhos. A concupiscência dos olhos. E ele deseja aquela mulher. Manda chamar. Se deita com ela. Acredita que ninguém viu. Fez em oculto. Fez em secreto. É num hotel 4 horas da tarde. É naquela viagem. Aconteceu num hotel em outra cidade, em outro estado, em outro país. Ninguém viu. Chegou naquele hotel. E aí lá na recepção. Então o atendente viu que aquele homem estava sozinho. E fala. O senhor quer um acompanhante? E ele pensa. Por que não? Eu estou a milhares de quilômetros de casa. Ninguém viu. E ele se deita com Batseba. E Batseba engravida. Agora ele tem um grande problema. Porque o adultério. Segundo o mundo. Acredita. Lá vota novo. Mas a gravidez não tem como esconder. E a hora que a barriga de Batseba crescer. Vão perguntar. Quem é o filho? Ué. Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? Porque o marido dela está na batalha há meses. Como é que ela aparece de barriga? Adulterou. Adulterou. E vão apedrejá-la. Pela lei de Moisés. Cabe o apedrejamento. Mas Davi corre um grande risco. A hora que a primeira pedra bater. Ela vai gritar. É filho do rei. Então ele resolve dar um jeitinho. Manda chamar Urias do campo de batalha. Ridícula. Aquela chamada foi ridícula. Ele manda mensageiros ao campo de batalha. Para trazer Urias. Para Urias dar notícia do campo de batalha. Por que que os mensageiros não trazem a notícia? Davi não queria notícia. Davi queria um marido para assumir a criança. Manda chamar Urias. Farmeia dúzia de perguntas e fala para Urias. Vai para casa. Meses de abstinência sexual. Meses sem a sua linda esposa. Davi pensa. Ele vai correr para casa. Por desfrute do leito do matrimônio. Só que da mesma forma que faraó. O caráter de Urias era melhor que de Davi. Urias não vai para casa. Urias fala. Não rei. O exército está lá. Todo mundo em abstinência sexual. Lá é a guerra do senhor. Eu não vou. Como quem disse. Seu já teve a notícia. Me libera. Porque para casa eu não vou. Aí Davi tem uma ideia. Uma ideia. Eu vou convidar Urias para jantar. E vou fazer aquela história de toma a saideira. Toma a saideira Urias. A saideira. A saideira. Porque o cara vai ficar bêbado. Vinho, vinho, vinho. E bêbado não está nem aí. Para coisa nenhuma. Enfim. O álcool corrompe o caráter. Só que o álcool não corrompeu o caráter de Urias. O caráter de Urias era prova de álcool. Ele não vai para casa. Ele dorme bêbado. Aí no dia seguinte Davi tem uma ideia. Não vai ter jeito mesmo. Ele não vai deitar com ela. A barriga vai continuar a crescer. Ele vai voltar para o campo de batalha. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou matar o cara. Porque aí eu fico com a viúva. Ainda vou ficar bem no filme. Eu cuidei da viúva, do valente. Davi faz uma carta. Entrega na mão de Urias. As cartas eram seladas com o brasão do anel. A carta era pergaminho, feito de papiro ou de couro e o lacre feito com um betume com a marca do remetente. E o remetente é o rei. Quem vai abrir uma carta do rei? E Urias vai para o campo de batalha com a sua sentença de morte na mão. Urias foi manipulado, ludibriado, enganado, de todas as maneiras. Eu creio que quando chegou alguém lá no campo de batalha e falou, Urias, o rei quer notícias da batalha. E quer da sua boca. Urias deve ter falado, eu? Você? Vamos lá. O rei te chama. O rei quer que você vá fazer o relatório da guerra. Urias deve ter pensado, por que não Joab? Por que não o comandante? Por que eu que tenho que ir? Meu Deus, então eu sou a confiável para o rei? Urias, quando sentou na mesa do rei, deve ter falado que honra, que honra é sentar na mesa do rei. Eu não só fui chamado como uma pessoa confiável, mas eu estou tendo a honra de usufruir do banquete real. Quando Urias leva a carta na mão, eu creio que o rei falou para ele, aqui tem mensagem para o comandante Joab, entrega na mão de Joab. Eu creio que Urias levantou aquela carta para ser vista onde ele passou. Eu sou um mensageiro do rei, eu sou um mensageiro do rei, eu estou levando notícias do rei para o comandante. Olha a minha honra, eu creio que foi de peito estufado, mostrando aquela carta onde passou. E a carta era a sua sentença de morte. Coloca na frente da batalha para morrer. Por que? Porque com a viúva eu posso casar. Eu não posso casar com a mulher que tem marido vivo. E Urias morre. Segundo Samuel capítulo 12. A criança já tinha nascido, então já tinha passado nove meses. O profeta Natan vai confrontar Davi. Deus manda o profeta no aposento de Davi para confrontar Davi. Os reis, eles tinham poder para julgar, não apenas para governar, como o poder executivo. Eles eram o legislativo e o judiciário. Legislava, julgava, governava. E o profeta Natan chega e conta uma historinha. Como se estivesse tendo o interesse de tirar um julgamento, uma sentença. Rei, tinha um cara pobrezinho, tinha só uma ovelhinha. E tinha outro muito rico, cheio de ovelhas. E aí o muito rico mata a ovelhinha do pobre. Faz um banquete. E aí o que tem que acontecer? O que tem que acontecer com esse homem que tomou do outro? A única coisa que ele tinha, isso também mostra o caráter de Urias. Era marido de uma mulher só. Forte, né? Aí, aí Davi sentencia. Davi fala, esse cara tem que morrer. Ele é mal demais, ele tem que morrer. Versículo 5, de 2 Samuel 12. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes. Quatro vezes. Mais. Porque dela não se compadeceu. Eu creio, aqui não está escrito. Mas eu creio que o profeta botou o dedo no nariz dele. Porque aqui está escrito. Então, disse Natan, Davi, tu és o homem. É você que fez isso. Tão certo como vive o Senhor. Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí é Deus que começa a falar com Davi. Aí o profeta é uma boca só. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te usi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. E continua a falar tudo o que fez por Davi. No versículo 9, ele diz. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Peraí, 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 peraí. Deus fala pela boca do profeta para Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada e tomaste a mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Mas Davi não estava no campo de batalha. Davi estava em casa. Davi articulou. Batalha, armas brancas, espada, lança, não é tiro de fogo. Quanto mais na frente, mais probabilidade de morrer. Davi só fez a articulação maligna para ficar com a mulher do morto. Mas para Deus foi Davi que matou. A intenção do coração. Aí você vai entender. Quando Jesus vem e ele ratifica os dez mandamentos. Alguém acha que Jesus veio para apagar as tábuas da lei? Jesus fala, não. Está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar e desejar, já adulterou. Está escrito, não matarás. Mas se o desejo do coração for matar, já matou. A intenção do coração é conhecida por Deus. Agora, pois, versículo 10. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Casa, família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A espada jamais se apartará da tua casa. É da tua família. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti. E te tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, darei ao teu próximo, o qual se te dará com elas em plena luz do dia. Porque o que tu fizeste em oculto, eu farei perante todo Israel, perante todo o sol. O que tu fizeste em oculto, a consequência espiritual para a geração futura vai ser escândalo. O teu pecado oculto, aquilo que está em secreto, que você pensa que o homem nenhum sabe, mas que o diabo sabe. Deus não brinca de ser Deus e diabo não brinca de ser diabo. Vai ser um escândalo na próxima geração. O adultério escondidinho, quatro horas da tarde. Horário da academia, posso chegar em casa e tomar do banho. Está em oculto. Mas a filha que se torna uma prostituta na próxima geração, é escândalo para toda a família. O que fizesse em oculto, eu farei perante todo Israel e perante todo o sol. Então, disse Davi a Natan. Quando Davi é confrontado, ele cai em si. Ele se arrepende, genuinamente arrependido. Porque eu sei, porque eu sei que não foi remorso. Porque eu sei que foi arrependimento. Por quê? Porque ele escreve o Salmo 51 nesse dia. No Salmo 51 ele fala, Deus, não se afaste de mim. Não retires de mim o teu espírito, eu pequei contra o Senhor. Ele não está preocupado com Bate-seba. Bate-seba vai descobrir que não foi um herói de guerra. Que foi um homicídio. Ele não está preocupado com o conselheiro que é avô de Bate-seba. Homem que andava com ele, mentor dele. Que ele destruiu a família da neta do conselheiro. Não. Ele não está preocupado com os súditos. O que vão dizer de mim, o grande rei de Israel? Ele está preocupado com o céu. Pequei contra o Senhor. Mas nessa hora, quando o profeta é boca de Deus para dizer o que vai acontecer. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Jesus ainda não tinha vindo. A cruz ainda não tinha sido ofertada para a humanidade. O sangue não havia sido derramado, mas Deus sempre foi o que ele é. É igual a história de Abraão. As leis não haviam sido escritas ainda, mas ele sempre foi o que ele é. Para liberar a graça do coração de Deus para o homem. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan, Davi, olha a resposta do profeta. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Davi, o teu arrependimento tirou do coração de Deus o perdão. Não morrerás. Salário do pecado é a morte. Morte é a separação de Deus. Além da morte espiritual, havia a morte por apedrejamento. A lei de Moisés, adultério, tem que morrer apedrejado. Condenação por adultério. Morte por apedrejamento. O profeta diz, o Senhor te libera das penas pessoais. O teu perdão é liberado por causa do teu arrependimento. A tua confissão, Davi, ela já resolveu a sua eternidade. Não morrerás. Mas, mas, começa assim o versículo 14. Pois, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Davi, você não vai morrer. Mas, como você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, vai acontecer mortes. Também, a criança que acabou de nascer, vai morrer. Quem são os inimigos do Senhor? Há três versículos atrás, estava escrito, você fez em oculto. Se ele fez em oculto, quem está blasfemando? Quem são os inimigos do Senhor? Os que entraram pela porta, que se abriu. O adultério e o homicídio. Adultério e o homicídio. Dois mandamentos. Duas enormes portas foram abertas. Por uma delas, entra espíritos de promiscuidade. Adultério abre portas para espíritos de promiscuidade. O povo dá nome para eles. Em alguns lugares, você vai escutar chamar de pombagira. São espíritos imundos. O homicídio abre a segunda porta. Abre a porta para espíritos de morte. Espíritos vingadores. Espíritos destruidores. E esses demônios que entram pela porta aberta pelo pecado. Eles entram dentro de leis. É legal a chegada deles. Eles entram com a permissão de Deus. O diabo não trabalha sem a permissão de Deus. Eu acredito que quando está escrito aqui, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, você deu motivo, você deu motivo para os inimigos do Senhor blasfemar. Sabe o que eu acho que aconteceu? Lembra que eu falei para você que tem um tribunal? Um juiz, um advogado, uma testemunha e uma acusação? Eu acredito que o acusador que faz a acusação, a promotoria espiritual, chegou diante de Deus e falou, o Senhor tem uma lei. O Senhor escreveu com o seu dedo em tábua de pedra. Lá nessa lei o Senhor escreveu, não adulterarás. E lá nessa lei o Senhor escreveu, não matarás. E lá nessa lei o Senhor escreveu, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Agora está aí o teu queridinho homem segundo o teu coração. De dez, ele abriu duas portas. Nós entramos. E agora a pergunta que a gente faz para o Senhor, o Senhor vai deixar ou não vai deixar nós tocarmos nas gerações futuras. Ele já matou, ele já adulterou, ele já arrependeu, resolveu com o Senhor. Mas a tua lei tem um outro artigo. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos. Deus é justo até com o diabo, igreja. Eu imagino um juiz que tem uma lei para aplicar. E eu imagino um réu sentado aqui, que ele gosta daquela pessoa. Ele tem admiração por aquela pessoa. Porque ele tem admiração por aquela pessoa, ele vai julgá-la diferentemente daquela que ele não tem admiração, não conhece, nunca viu. Se ele fizer isso, ele é corrupto, ele não é imparcial. Sabe o que é equidade? Decisões equânimes para casos análogos, decisões iguais para casos parecidos, imparcialidade. Justiça reta, justiça digna. Deus é justo o tempo todo. Eu creio que ele chora, mas ele tem que permitir. Ele tem que permitir. Ele não pode ser um Deus injusto. Aí, você vai ver o que aconteceu com as gerações de Davi. A criança morreu. O filho, chamado Aminon, estupra a irmã. Um estupro incestuoso. Cresceram juntos, brincaram juntos. Aí, ele olha para a irmã, ele deseja, 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 deseja. Um desejo sobrenatural. Sim, sobrenatural, porque era demoníaco. Ele deseja ardentemente possuir a irmã. Você conhece a história, articula, manipula, até que ele possui a irmã, estupra a irmã. E no minuto seguinte do estupro, o ódio se instala. Desejou ardentemente, obteve, execrou, envergonhou. Mandou ela para a rua, em pranto, suja. Por quê? Por que ele tinha tanto desejo ardente? E logo depois, ele não queria nem ver. Porque os demônios que entraram pelas portas abertas por Davi, demônio do adultério, que produz promiscuidade nas gerações futuras, ele pode agir em qualquer área do corpo, até na libido. Ele pode fazer o irmão mais velho, desejar uma criança de três anos e cometer uma pedofilia. Os demônios que entram pelo adultério, pela porta aberta por Davi, demônios de promiscuidade, eles podem produzir qualquer tipo de promiscuidade que quiserem nas gerações futuras. Eles são como atletas, que jogam vôlei, handball, futebol, basquete, jogam tudo. Vem da malha na academia. Ele joga o jogo que ele quiser. Ele pode produzir uma confusão na identidade sexual, ele pode produzir a bestialidade, sexo com animais, ele pode produzir a masturbação encontrada como um vício, ou ele pode produzir tudo. Tem coisas que esse ouvido escuta aqui que eu nunca vou poder contar numa plateia para você não vomitar nesse lugar. O que abriu a porta foi o adultério. O que aconteceu? Abuso sexual, incestuoso. Aí o irmão de Itamar mata Aminon. Ah, tem outra porta aberta. Derramou sangue, Davi derramou sangue. Agora ele vê gerações futuras derramando sangue dentro da sua casa. Quando você vai ver numa história das gerações de Davi, você vai chegar no dia da morte dele. Davi não tinha um filho para deitar com ele e aquecer o corpo dele. Os patriarcas em Israel chamavam os seus filhos na hora da morte para proferir bênçãos. Jacó chama os seus doze filhos para abençoar. Davi não tinha nenhum. Foi preciso vir uma virgem para se deitar com ele, para esquentar o corpo dele do frio da morte. O grande rei de Israel, o grande salmista de Israel, aquele que tem a raiz do Messias, viu as suas gerações futuras destruídas por causa do seu pecado. Eu peguei dois exemplos. De grandes homens de Deus. De Abraão e de Davi. Referências para toda a humanidade. Por que que Deus escreveu isso aqui? Por que que Deus deixou registrado isso aqui? Para mostrar para mim e para você. Que não importa se você está num lugar de excelência no coração de Deus, ele continua sendo justo. Não importa que você esteja salmodeando, adorando, tendo promessas. Promessas são interrompidas. Só vai continuar depois da aplicação. Não importa que você tenha um nome. O padrão de Deus é igual para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que a base do trono dele é a justiça. E a Bíblia fala que ele julga os povos com equidade. É uma justiça reta, igual e imparcial para toda a humanidade. Pastora, a senhora só está mostrando o Velho Testamento. Verdade, você tem toda a razão. Vamos lá para o novo. Vamos para o livro de Mateus. Capítulo 23. Mateus 23 é confronto de Jesus com os fariseus. Eu falo que Jesus não tinha problema com o diabo. Até o gadareno, quando se encontra com Jesus, se prostra. E fala, bem sei quem és o santo de Deus. Mas os fariseus, ai, ai, ai. Os fariseus eram o calcanhar dolorido de Jesus. Porque não reconheciam quem ele era. Não tinham discernimento espiritual. Perseguiram-no. E ainda era pedra de tropeço para outras pessoas. E Jesus em 23 de Mateus, está confrontando os fariseus. Ai de vós, ai de vós. 13, ai de vós. 14, ai de vós. 15, ai de vós. E ai de vós, e ai de vós, e ai de vós. Aí chega no 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Que por fora se mostram belos. Mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha para mim, eu quero te abençoar. Olha para mim. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Aos túmulos pintados. Por fora vocês são belos. Por dentro vocês estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Quando eu lia esse versículo, até ter o discernimento espiritual do que eu estou lhe ensinando aqui hoje. Eu imaginava a hipocrisia tão somente. Quando eu era criança tinha um ditado que dizia assim, por fora pela viola, por dentro pão bolorento. Parece gente boa, mas não vale nada em outras palavras. Quando eu via esse confronto, até o tempo que eu entendi as coisas. Eu falava, Jesus está falando que eles são hipócritas, que eles são hipócritas. E eu sei o que é hipocrisia. Mas quando você continua a ler, você vai ver que tem mais coisas. Versículo 28, assim também vós, exteriormente, parecer justos aos homens, mas por dentro, por dentro, está cheio de hipocrisia e de iniquidade. E é uma conjunção aditiva da língua portuguesa, que significa e também, e também. Assim também, vós, exteriormente, parecer justos aos homens, mas por dentro, está cheio de hipocrisia e também de iniquidade. Jesus não precisa explicar o que é hipocrisia. Aqueles homens sabiam. Falsa aparência do bem. Mas Jesus explica o que é iniquidade, porque isso eles não sabiam. Jesus diz assim, Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus está dizendo para aqueles homens contemporâneos dele, andando na terra junto com ele, da idade dele, aproximadamente da idade dele. Que diziam os nossos pais, os nossos antepassados mataram os profetas, os nossos antepassados foram maus, os nossos antepassados mataram os jeremias, mataram fulano, mataram ciclano. Então, Jesus falou, sabe o que vocês estão fazendo na verdade, quando estão contando que os seus pais mataram os profetas? Quando estão acusando os seus pais dos pecados deles? Sabe o que vocês de fato estão fazendo? Vocês estão dando testemunho de que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês estão confessando que são a geração futura? Vocês estão mostrando que vai fazer brotar em vocês essa raiz de iniquidade? Olha como continua a conversa. Assim, contra vós mesmos, testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis cidade em cidade. Sabe o que Jesus está falando? Vocês vão fazer igualzinho os seus pais fizeram. Vocês estão testificando que são os filhos. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão repetir os pecados dos seus pais. Vocês vão fazer igual. Vocês vão matar profetas também. E olha como continua a conversa. Por isso, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis cidade em cidade. Para quê? Para quê? Recaia sobre vós, todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas estas coisas são de vir sobre a presente geração. Olha para mim, Jesus está dizendo, olha, vocês estão falando que seus pais mataram. Ok, estão contando as histórias. Vocês estão dizendo que não fariam isso se tivessem vivido no dia deles. Vocês eram crianças, não eram adultos, não tinham responsabilidade. Vocês estão dizendo o que eles fizeram, não estão dizendo? Sabe o que vocês de fato estão fazendo? Vocês não estão fazendo um relatório da família, não. Vocês estão dando testemunho que vocês são a outra geração dos que mataram os profetas. Sabe o que vai acontecer? Vai repetir em vocês o pecado dos seus pais. Vocês vão matar profetas também. Vocês vão fazer igualzinho. Essa raiz de iniquidade vai brotar em vocês. Sabe por quê? Porque em vocês vai cair todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel. Quando que Abel morreu? No começo da humanidade. O primeiro homicídio. Caim mata Abel. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Filho de Baraquias. A quem mataste entre o santuário e o altar. Jesus está olhando para uma geração contemporânea dele. Ele está falando com homens que estão andando na terra. No ano de mil e trinta talvez. E ele está dizendo para aqueles homens. Olha só para vocês. Vai cair todo o sangue que foi derramado na terra. Desde Abel até o sangue de Zacarias. O sangue de Zacarias foi derramado quatrocentos anos antes de Jesus nascer. Quatrocentos anos antes dele nascer. O profeta Zacarias foi assassinado. Jesus está dizendo, olha. Desde o sangue de Abel até quatro gerações antes de vocês. Vai cair sobre vocês o preço do sangue derramado. Pastora. Quantos anos desde Abel? Milênios. Quantas gerações de Zacarias até aquele povo? Quatro. Mas e de Abel? Milhares. Mas Deus não visita a iniquidade dos pais nos filhos só até a terceira e quarta? É. Até a terceira e quarta. Deus dá um perímetro possível do homem tomar conhecimento. E pedir perdão pelos pecados geracionais. Eu estou viva. Eu estou viva. Minha mãe estava viva até outro dia. Minha filha tem cinquenta anos. A minha neta tem vinte e nove. São quatro gerações. Ok. Minha mãe já morreu. Eu estou viva. Minha filha tem cinquenta. Minha neta tem vinte e nove. Está grávida do meu primeiro bisneto. Daqui a vinte anos eu vou estar vivinha da Silva pregando o evangelho ainda. Minha filha tem cinquenta. Minha filha tem cinquenta. Cada vez mais animada. Quatro gerações é fácil de você mapear. Quatro gerações é fácil de você levantar. Quatro gerações é fácil de você conhecer. E chegar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados. Fazer o que Daniel fez, Daniel estava no cativeiro fazia 70 anos E ele pede perdão pelos pecados E o cativeiro acabou, o pecado dos pais, Daniel 9, ele pede perdão Agora, quatro gerações é possível conhecer e pedir perdão Mas ninguém perde, ninguém se converte O que vai acontecer? Vai repetir o pecado O pecado é de promiscuidade? Vai acontecer de novo Derramamento de sangue? Vai acontecer de novo Apropriação, indébita, riqueza ilícita? Vai acontecer de novo Vícios? Vai acontecer de novo Quatro gerações se passam, ninguém converte Ninguém chega diante de Deus e confessa os pecados geracionais O que acontece? Faz de novo Vocês vão repetir o pecado dos vossos pais Aí o que acontece? Começa a contar quatro gerações de novo Aí quatro gerações Ninguém confessa, ninguém encontra Jesus Ninguém vai pra cruz Ninguém confessa os pecados geracionais Vai praticar de novo O que acontece? Mais quatro gerações Desde o sangue do justo Abel Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias O sangue estava sendo derramado Sem arrependimento de ninguém Pastora A senhora está embananando a minha cabeça Eu sei É de propósito A nossa tendência É chegar e dizer Deus não é justo fazendo isso Muito pelo contrário É pela justiça dele Que ele visita a iniquidade em quatro gerações E abençoa mil gerações É pela grande justiça dele Eu falo que Deus me fez juíza Para entender o mundo natural E o mundo espiritual Presta atenção O homem trafica drogas Fica rico Compra prédios aqui em Brasília Compra fazendas No estado de Goiás Instigado E ele tem dois filhos crentes Dois meninos que se converteram Desde adolescentes Nunca usaram drogas Nunca venderam drogas Vivem orando e intercedendo por esse pai Não querem que o pai morra no seu pecado Mas o pai escolhe morrer no seu pecado E quando morre Ele deixa um big dum patrimônio Ele deixa bilhões em prédios E tem dois meninos crentes Que nunca usaram cocaína Nunca venderam cocaína Não ajudaram a construir esse patrimônio Em outras palavras A pergunta é Quem vai herdar o patrimônio? Fala mais alto Mas gente Eu não entendo porque eles vão herdar Eles nunca venderam cocaína A herança Queridos Não decorre de você fazer nada A herança decorre de você ser filho A herança da cruz É pra nós Porque somos filhos Mas não precisamos fazer nada Está tudo feito lá A Bíblia fala Sois filhos Logo sois herdeiros Você não precisa fazer A construção do patrimônio Você precisa ser Legitimamente filho Pra ser herdeiro Vamos inverter O homem é um homem de bem Trabalha de sol a sol Começou com a rocinha Construiu um patrimônio Conseguiu fazer um grande patrimônio Tem dois filhos vagabundos Nunca trabalharam Nunca pegaram um dia de sol Viram o pai fazer tudo sozinho São dois meninos das drogas Da balada E o pai morre E o pai deixa um patrimônio Quem vai herdar esse patrimônio? Por quê? Porque são filhos Sois filhos Logo sois herdeiros Eu quero que você entenda Que a herança Não tem nada a ver Com a execução de nada Pelo herdeiro A herança tem a ver Apenas com a legitimidade Ser filho Sois filhos Logo sois herdeiros Pastor E o que eu faço Com essa herança maligna Que tem sobre a minha vida Então Você tem a cruz Você tem a cruz Para entregar Essa herança maligna E pegar a herança Da cruz A cruz não é automática Só isso Igreja A cruz não é automática A cruz é um Um tesouro Onde eu posso ir lá E buscar tudo Que tem lá E do jeito que eu posso Entregar o meu pecado Eu posso entregar Para a minha herança também Agora tem o mesmo jeito Para entregar pecado E herança É confissão É confissão De pecados geracionais O livro da lei O livro de Levítico Deus deixou isso escrito Ele não precisa repetir O que ele deixou escrito A gente precisa só conhecer No livro de Levítico Capítulo 26 Fala de bênçãos E de maldições A partir Do versículo 3 Fala de bênçãos A partir do versículo 14 Fala de maldições Deixa eu falar algo Para você Nós vamos continuar a noite Viu? Esse assunto é longo Bênçãos Vai ter chuva Maldição Vai ter seca Chuva Era pré-requisito Para a riqueza Daquele tempo Até para nós Hoje é Mas o povo Vivia da lavoura Vivia da pecuária Se não tem A erva Para o boi comer Morre O boi Com a falta de chuva Bênção Vai ter chuva Maldição Vai ter seca Bênção Vai ter filho Maldição Vai enterrar filho Vai ter esterilidade Bênção Vai ter dinheiro Maldição Vai viver na miséria Bênção Vai ter saúde Maldição Vai viver doente Olha para mim Chuva Filho Dinheiro Saúde Não é assunto De eternidade É assunto De vida Aqui Agora Eu quero que você Entenda que uma coisa É uma coisa E outra coisa É outra coisa Eu quero que você Entenda que a maldição Que vem dos pecados Geracionais Não tiram a sua vida Eterna Se você não praticar O que eles fizeram Mesmo sendo Perseguido Por demônios Para praticar Mas Entretanto Contudo Todavia A maldição Tira A sua vida Abundante Aqui na terra Aí eu pergunto Você só quer Eternidade Ou você quer Vida abundante Também Diga Eu quero Pacote Eu quero Tudo que Jesus Conquistou Para mim Tudo Eu não quero Só a eternidade Eu quero aqui Na terra Plantar Colher Ter filhos Ver filhos Crescer Eu quero A benção De Deus Manifesta Na minha vida Em todos os dias Da minha vida Até ser recolhida Para a eternidade Quando termina Elenco de bençãos Elenco de maldições Versículo 40 Mas Se É condicional A partícula C É condicional Mas se Confessarem A sua Iniquidade E a iniquidade Seus pais Na infidelidade Que cometeram Contra mim Como também Confessarem Que andaram Contrariamente Para comigo Pelo que também Fui contrário a eles E os fiz entrar Na terra Dos seus inimigos Se o seu coração Incircunciso Se humilhar E tomar Por bem Tomar Por bem Tomar por bem O castigo Da iniquidade Então Eu me lembrarei Da minha aliança Com Jacó Da minha aliança Com Isaac Também da minha aliança Com Abraão E da terra Me lembrarei Sabe o que está escrito? Olha Tem benção E tem maldição As maldições São essas 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 Quando você Encontrar maldição Tem uma causa Essa causa É pecado Pode ser seu 30% Do que está te acontecendo Pelos seus pecados Aproximadamente Não é exato 70% Iniquidade Dos seus pais Pais Entendam Antepassados Avós Bisavós Tataravós Se vocês Entenderem Isto Em tomarem Por bem O castigo Da iniquidade O que é tomar Por bem O castigo Da iniquidade É ao invés De dizer Deus Fora injusto Eu não fiz nada Eu não fiz nada Vocês disserem Eu sou justo Estou aplicando A minha lei Visitando a iniquidade Dos pais Dos filhos Se vocês tomarem Por bem O castigo Da iniquidade E confessarem Os pecados Arrependimento E confissão É a única coisa Que fecha janelas No mundo espiritual Pode bater o pé Pode gritar Pode Pode quebrar a maldição Eu quebro Eu quebro Eu quebro Você quebra nada A maldição Que te quebra Você não quebra nada No mundo espiritual Não existe quebra De maldição Existe confissão De pecados Geracionais Aí você vai entender Por que que Daniel Confessou pecados Geracionais Daniel entendeu Pelo livro Do profeta Jeremias Que o cativeiro Haveria de durar 70 anos Agora Daniel Certamente Um profeta E um sábio A bíblia diz Que ele era sábio Não leu só o versículo Que fala que o cativeiro Duraria 70 anos Leu todo o livro Deu todo o livro De Jeremias Ele leu por exemplo No livro de Jeremias O capítulo 1 Onde Deus estava falando Para Jeremias Olha fala para o povo Que eu botei o povo Numa terra boa Que eu dei ao povo Tudo de bom E o povo chegou lá E caiu na idolatria E por causa disso Eu vou brigar com eles E até com os filhos Dos filhos deles Está escrito isso em Jeremias 1 7 Eu vos introduzi Numa terra fértil Para que comesse O seu fruto E bem Mas depois de teres Entrado nela Vós a contaminaste Da minha herança Fizeste abominação Os sacerdotes Não disseram Onde está o Senhor Os que tratavam da lei Não me conheceram Os pastores Prevaricaram contra mim Os profetas Profetizaram por Baal E andaram atrás De ídolos Coisa de nenhum proveito Versículo 9 Portanto Ainda pleitearei convosco Diz o Senhor E até com os filhos Dos dos vossos filhos Eu pleitearei Daniel leu isso E deve ter pensado Eu sou filho do filho Eu sou o neto Desse povo Porque se ele ficou 70 anos no cativeiro Ele já podia ser neto Daqueles que praticaram As iniquidades Ele deve ter lido também No livro de Jeremias Em Jeremias 16 Quando Deus manda um alerta Para o povo Vai acabar alegria Canto de noivo Canto de noiva É uma expressão de alegria Vai acabar Vai acabar E aí o povo vai falar Por que Deus está bravo? Por que Deus está mandando O recado desse jeito Para nós? Versículo 9 De Jeremias 16 Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Eu eis que farei cessar Neste lugar Perante vós Em vossos dias Voz de regozijo Voz de alegria Canto do noivo Canto da noiva Profeta Quando os anunciares A este povo Todas essas palavras E eles te disserem Por que nos ameaça O Senhor Com todo este Grande mal Qual é a nossa Iniquidade Qual é o nosso pecado Que cometemos Contra o Senhor Nosso Deus Então Lhes responderás Porque os vossos Pais Me deixaram Diz o Senhor E se foram Atrás de outros Deuses E os serviram E os adoraram A mim me deixaram E a minha lei Não guardaram Por que Deus está bravo? Por que Deus Está mandando Palavra de juízo? Sabe o que você Vai dizer Profeta Porque os pais Me deixaram É isso que você Vai responder Daniel leu Tudo isso Por isso Que quando ele Entende Ele vai confessar Pecados Geracionais Você vai para A oração De Daniel Capítulo 9 Você vai ver Que ele fala Da iniquidade Dos pais Capítulo 9 Por exemplo Ele diz assim 16 Ó Senhor Segundo as tuas justiças Aparta-te A tua ira E o teu furor Da tua cidade De Jerusalém Do teu santo monte Porquanto Por causa Dos nossos pecados E por causa Das iniquidades Dos nossos pais Se tornaram Jerusalém E o teu povo O próprio Para todos Os que estão Ao redor De nós Por causa Dos nossos pecados E por causa Das iniquidades Dos nossos pais Sabe qual é A nossa tendência A nossa tendência Ou Dizemos Que Deus É injusto Que nós Não podemos Pagar Por aquilo Que os nossos Pais fizeram Não Nós Não vamos Pagar Nós Não vamos Pagar Ezequiel 18 É muito Claro A alma Que pecar Essa morrerá Salário Do pecado É morte Morte É separação Eterna De Deus A alma Que pecar Essa morrerá Mas raízes De iniquidade Não se refere A eternidade Só se praticar O mesmo pecado De novo Brotar O mesmo pecado As ações Decorrentes Das heranças Espirituais Os pecados De nossos Pais Autorizam O inimigo Tocar Quatro Gerações E tirar De quatro Gerações A vida Abundante Agora Alô Alô Tem alguém Aí Eu quero Que você Seja desafiado Não apenas A olhar Quatro Gerações Para trás Mas ver O que você Vai deixar Para quatro Gerações Futuras Porque o seu Pecado Pode tirar A vida Abundante De quatro Gerações Eu vou contar Uma história O tempo Acabou Mas eu vou Contar Uma história Só Essa história É para desafiar Você a vir Com tudo Hoje à noite E trazer Gente Para esse lugar Que ainda Cabe Gente Aqui Minha história É aquela Bagaceira Que você Ouviu Promiscuidade Droga Abuso Sexual Abandono De filho Essa é Minha história Familiar Tudo De ruim Ponto com Do meu Marido Não Meu marido Foi o homem Que me apresentou Para Jesus Meu marido Foi o homem Que teve Paciência Para me Discipular Meu marido Foi o homem Que me animou A estudar Quando eu passei No concurso Para juízo Eu já era Vovó A vovó Tetê Quando meu marido Nasceu A mãe dele Já tinha Trinta anos De crente Ela se Converteu Com quinze Teve dez Filhos Ele é o nono Ela tinha Quarenta e cinco Anos Quando ele Nasceu Nasceu Num lar Cristão De uma mulher Que tinha Maturidade Cristã Todos os Filhos Criados No evangelho Irmã Do meu marido Missionária Da junta De missões Nacionais Passou anos Aqui em Goiás Fazendo missões Todo mundo Na igreja Todo mundo Crente De verdade De verdade Quando eu comecei A entender O mundo espiritual Quando eu comecei A entender Que não tem sorte Não tem azar Tem demônios Quando eu comecei Quando eu comecei A entender Que há consequências Geracionais De pecado Eu comecei A olhar Para a família Do orto Sabe o que Eu encontrei Todos os Primeiros Filhos Homens Morreram Prematuramente Todos O primeiro Filho Homem Da minha Sogra Ela teve Dez O primeiro Filho Homem Dela morreu Com dois Aninhos De idade Ela estava Lavando roupa A criança Estava perto Dela Começou a gritar Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça E morreu Certamente O aneurisma O primeiro Filho Homem Da filha Mais velha Agora Porque o primogênito Masculino Morreu Agora tem a moça Essa moça Cresce Tem filho O primeiro Filho Homem Dela morreu Com 22 Anos De idade Menino De Deus Menino Criado Na igreja Foi Líder De adolescente Foi líder De jovem Tinha um padrão De Deus Casou cedo Para não Fornicar Tinha um Filhinho De dois Anos Ele tinha 22 anos Ele tinha Um filhinho De dois Anos Menino De Deus Todo mundo Que fala Daquele moço Só dá Boa referência Fazia Transporte Escolar Numa Kombi Levava Alunos De uma Cidade Para outra Para fazerem Faculdade A noite Ele bate A Kombi Na cabeceira De uma Ponte Ninguém Tem Um arranhão Só ele Morto O primeiro Filho Homem Do outro Filho Da dona Guilmar Morreu Com 18 Anos Menino Criado Na roça Subia No trator Desde garotinho Com 18 Anos Ele estava Fazendo um Trabalho De limpeza Numa terra Em cima De um Trator E o trator Vira E ele morre Esmagado Embaixo Do trator Foi uma das coisas Mais horríveis Que eu já vivi Porque nós morávamos No Rio de Janeiro E ele morreu Em Boituva Interior De São Paulo E nós tivemos Que ir lá Para tirar o rapaz Debaixo do trator Muitas horas Depois Porque ele morreu Tipo meio dia E só de noite Que não chegou em casa Que preocupou E ele estava Sozinho Na fazenda Era Natal A família Já tinha ido Para a frente Depois Íamos eu E o Otto Íamos passar lá Para pegar o menino E levar o menino Conosco Levamos um caixão Para a mãe dele E foi assim Até chegar em nós O nosso primeiro Filho homem Nasceu com 4 quilos E 200 gramas E 12 horas Depois Estava morto E ninguém Soube Explicar Por que Os médicos Eram amigos Jogávamos xadrez Com eles Eram companheiros De jogo de xadrez Dentro da nossa casa Almoçava junto Eles se reuniram No meu quarto E eles diziam Tânia não tem explicação Para a morte Dessa criança Coração normal Pulmão normal Peso acima da média Chorou Não precisou Nem para uma UTI Neonatal Não tinha nada Morreu Aí Você escuta Aquelas palavras De crentes Chavões Da igreja Vontade de Deus É vontade de Deus Deus deu Deus levou Bendito seja o Senhor A vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Deus sabe o que faz Chegou uma mulher Eu chorei três dias Porque você ama Um filho desde o ventre Você ama os filhos do ventre E você ama os filhos do coração Filho do coração É amado igual Filho do ventre Aí Chega essa mulher E fala assim pra mim Tânia Se você chorou Três dias Por uma criança Que viveu Doze horas Imagina o quanto Você sofreria Se essa criança Fosse levada Com doze anos De idade Pense que Deus Te poupou De um sofrimento Maior Ele levou Essa criança Agora Que podia estar Com uma enfermidade Pra manifestar Depois que crescesse E você ia ser Muito mais ferida Por perder um filho Que você viu andar Falar Conviver Então pense dessa forma Deus jamais Deixaria você ficar Mais triste Do que você está Agora eu escutava Tudo isso Igreja Mas nada disso Combinava com o Deus Que eu conheço Nada Disso Combinava com a palavra De Deus 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 ia me dar Um filho Colocar no meu ventre Fazer meu corpo Ficar disforme Encher o meu leite De peito Meu peito de leite Me fazer amamentar Essa criança Eu amamentei A criança Ia me fazer Arrumar um quarto Comprar enxoval Escolher o nome Eu beijei o pé Do bebê Pra depois eu sair Do hospital Com um caixão Não 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 combina Eu fui pra palavra Sabe o que eu descobri? Eu descobri que toda morte Prematura Está associada A uma maldição Eu descobri que a criança De Davi morreu Por causa do homicídio De Davi Eu descobri que Aminon Morreu Morto Pelo outro filho Absalão Por causa do homicídio De Davi Eu descobri que Raquel Morreu Quando ela pariu Benjamim Nova Porque ela furtou Os objetos Do lar De seu pai Os objetos Eram ídolos De ouro Ídolos desse tamanho Assim Mas de ouro Ela desonrou o pai Quando furtou Os ídolos De ouro Aí quando o marido Fala Morra Quem estiver com os ídolos Do lar de Labão A maldição Se cumpre Porque tem causa Só não se cumpre Maldição sem causa O marido É autoridade Abre a boca E ela morre Eu descobri que o padrão De Deus É viver muito O justo Toma nos braços Os filhos E até os filhos Dos filhos Eu vou tomar Filho do filho Do filho Do filho O justo Está escrito No livro de Jó É recolhido Como um feixe De trigo maduro No devido tempo Em robusta Velhice Robusta velhice É velhice saudável Eu descobri Salmo 92 Parte final Que está escrito Que o justo Florescerá como a palmeira Como o cedro do líbano Plantado na casa Do senhor Na velhice Na velhice Ainda vai dar frutos Para anunciar Que o senhor É reto E o senhor Vai lhes renovar A seiva Enfim Igreja Eu descobri Que morte prematura Está associada A uma maldição Aí eu fui atrás O que existe Nessa família O que que tem Nessa família Porque eu vejo Na minha família A repetição Dos erros deles A promiscuidade Se repetindo Impromiscuidade A bebedeira O vício Se repetindo Em vício Mas agora Eu estou vendo Morte Aí sabe o que eu descobri? A minha sogra Converteu-os com 15 Legal E antes dela Antes dela Antes dela Tinha um homem Que tinha escravos O seu bisavô Que matou pessoas Só porque elas Tinha uma cor Da pele escura Que cortou mão Que cortou as costas No relho Que fazia uma criança De 5 anos Comeu um prato De pimenta A maldade Dos antepassados Nunca tinha sido Confessado Por ninguém Nunca ninguém Tinha chegado Diante de Deus E falado Deus Nós temos Uma herança Maligna De maldade E derramamento De sangue De afronta A tua palavra De desonro Os teus preceitos Reconhecemos isto Como o pecado Dos nossos antepassados E reconhecendo Esse pecado Reconhecemos a herança E reconhecendo a herança Nós agora Podemos chegar ao Senhor E dizer que Porque somos filhos Somos herdeiros Mas renunciamos A essa herança Expressamente Renunciamos A essa herança Entregamos na cruz E tomamos pra nós A herança Da cruz De vida E vida Em abundância Sabe o que fazemos? Ou dizemos Que Deus não é justo Ou contamos Histórias Que não são Confissões De pecado Os fariseus Que chegaram Pra Jesus Disseram Os nossos pais Mataram os profetas Nossos pais Foram maus Mas isso não é Uma confissão Com arrependimento Isso não é Uma confissão Que diz Deus Nossos pais Derramaram Sangue Inocente E a tua palavra Diz Não matarás Nossos pais Fizeram O que o Senhor Disse Pra não Fazer E reconhecemos Que plantaram Herança Para as nossas Vidas E reconhecemos Que essa herança Hoje Tira Nossa vida Abundante Sabe o que fazemos? Contamos Vantagens Meu avô Foi cangaceiro Cabra macho Meu avô Meu avô Tinha uma espingarda Tinha um cabo De madeira E fazia um risco Cada um Que ele matava Cabra macho Meu avô Ou então Dizemos Meu pai Meu pai Foi um garanhão Meu pai Pegou todas Deu cinco Filhos por aí Isso é confissão? Não Confissão Seria Deus Eu reconheço A maldade Dos meus pais Reconheço Que desonraram Famílias Reconheço Que não levaram Em conta A tua palavra Sobre casamento Reconheço Que geraram Filhos Bastardos Reconheceram Que não Construíram Uma família Como o senhor Determinou Reconheço Que foram Adúlteros E que isso Gerou uma herança Maligna Para a minha vida E eu reconheço Essa herança Senhor E reconhecendo Essa herança Eu renuncio A ela E renunciando A ela Eu vou Para a cruz E tomo Para a minha Nova herança Agora Sabe Como que um Homem Renuncia Uma herança De patrimônio De prédios De carros De fazendas Ele tem que fazer Um processo Nesse processo Ele tem que Elencar O patrimônio Ele tem que Apontar Um por um Dos bens Ele tem que Juntar os Comprovantes De escrituras De registros De imóveis Tudo ali O monte O patrimônio Da herança Ele tem que provar Aí ele tem que Provar Que ele é herdeiro Ele é filho Sois filhos Logo sois herdeiros E aí Ele prova Que tem herança E prova Que é herdeiro E aí ele pode Aí ele pode Renunciar Ao direito De herança Ele expressamente Renuncia Aquele direito No mundo espiritual É a mesma coisa O mundo espiritual É legal Eu preciso saber Qual é a herança Ou eu preciso Identificar os sintomas Que indicam A herança Que eu tenho E aí eu posso Confessar Os pecados Dos meus antepassados Não Para a salvação Deles Não A alma Que pecar Essa morrerá Mas para reconhecer Que pelo pecado Deles Uma herança Foi construída E eu não quero Essa herança Eu tenho Herança Da cruz Agora Eu posso Ir a cruz E renunciar A essa Herança Só ele Que disse Eu vou falar De novo Eu não preciso Ficar com a herança Maligna Eu posso Renunciar a ela E eu posso Ir a cruz E tomar posse Da nova herança Amém Amém Yes 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 Só o Senhor É Deus Hoje à noite Nós vamos orar Hoje à noite Esse assunto Vai terminar E nós vamos orar Renunciando A todas As nossas Heranças Hoje à noite Queridos Hoje a noite você vai parar de falar De maldições hereditárias E vai começar a falar em bênçãos hereditárias Hoje a noite Diga hoje É o meu dia A partir de hoje Vai ser escrita Uma nova história Das minhas gerações Eu concordo com essa palavra Em nome de Jesus